Vamos porra! Snug pra ti! E aí galera, beleza? Estamos aqui finalizando a pescaria Fantástica hoje, vocês vão ver aí Na sequência os peixes que a gente pegou Inclusive a bela de uma pescada E tô aqui, vocês já conhecem Já seguem o canal, quem acompanha Desde o começo vai lembrar que eu já pesco Com o Gerson há muito tempo Desde que tinha o barco menor Lá, tinha bateria de alumínio Depois veio pra Marajó e hoje nós estamos nesse barco Aqui que vocês estão vendo nas imagens Uma pescaria de alta performance Em Santa Catarina É uma lancha Muito grande, muito boa, muito estável Com conforto fantástico pra pescar E aproveitar pra mostrar pra vocês E o Gerson falar um pouco sobre Como vai funcionar essa operação Qual que é o intuito, uma coisa que não tem Aqui na região, então A ideia hoje é mostrar O equipamento pra vocês, mostrar O que a Snug Pratim tá trazendo Pra que vocês possam vir aqui E pescar esses peixes também Então, pra quem não conhece o Gerson Sigam ele aí também Tem canal no Youtube e tudo mais E pode falar um pouco mais Gerson, o que tu acha aí? Como é que vai ser? Pois é pessoal, o que a gente tentou montar aqui O Pozo conhece a gente A gente vem pescando realmente muito tempo Aqui na Baía da Babitongo Outros lugares aqui de Santa Catarina A gente decidiu abrir essa operação de pesca O Pozo é bem diferenciada de outras operações No litoral Com uma embarcação maior Realmente, bem confortável Com total segurança pro cliente Motor de 250 HP Então a gente consegue se locomover muito rápido A Baía da Babitongo e outros locais que a gente tem Aqui na região são grandes Bom, a gente tem realmente A gente escolheu as melhores tecnologias Em questão de sonar Motor elétrico Onde a gente consegue apoiar Exatamente onde a gente quer O Pozo vai estar mostrando no vídeo aí E eu convido todo mundo aí Pra vir pescar Nós temos três lugares Um lugar que eu não posso falar A gente realmente deixa um mistério Esse local a gente leva a pessoa Ela chega em Joinville A gente leva ela pra pescar nesse local Outro é a Baía da Babitongo E outra é a Barra do Sul Então nós temos esses três pontos Um a gente realmente não divulga Mas a gente leva as pessoas lá Pra pescar com a gente O Pozo já esteve lá Já tivemos excelentes pescarias lá E é isso aí Vem pescar com o Snook Protin aí DDD 47 988-69-5664 O meu WhatsApp É só marcar e ligar aí Que a gente vai atender vocês Com o maior prazer É isso aí Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Os contatos do Gerson Telefone, Instagram No Instagram vocês vão poder ver Mais fotos deles mesmo Que do equipamento e tudo mais Aí vocês podem ver Entrar em contato Agendar sua pescaria Ver uma data confortável pra você E isso aqui é uma coisa Que não tem aqui na região Então o que vocês estão vendo aqui É uma embarcação de altíssimo nível Como o Gerson falou Tem motorização boa Pra poder se deslocar A Baía é muito grande Então às vezes você começa pescando Lá dentro do Palmital E acaba pescando Saindo aqui no Capri pra fora Então é bem interessante Esse deslocamento Se torna muito mais rápido Que facilita muito Num dia que a gente está procurando peixe Então sigam aí Snook Protin Vocês vão ter uma pescaria Em alta performance Aqui em Santa Catarina Valeu, sigam aí E acompanhem os vídeos Que tem muito peixe aí na linha Valeu Vamos lá Gersinho Aí galera Acabou de perder mais uma Eu já perdi uma Gerson me deu peixe bom agora Vamos lá, vamos lá Aí galera Acertei Não sabemos ainda Tá com cara de ser pescado Opa, peixe bom Falei, bateu Fiquei na dúvida Dei mais uma trabalhada Estourou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é 14 libras Aqui nós trabalhamos com força Pode ser que seja uma miraguai pequena Opa Vamos lá Vamos lá Que pratinho Eu falei É nóis Sempre atrás dos grandes Caralho Aê Isso aí Aqui ó Tá aí ó Tá no passagá Caralho Eu sabia que eu ia pegar essa pescada Caraca moleque Eu achei que era bem menor Ela não brigou tanto É isso aí É isso aí É isso aí que nós estamos Show Galera Eu falei que eu ia pegar uma agora Aí ó O Gerson colocou nós no ponto Cara que linda Vou pegar ela aqui Segurei Gerson Aí ó Essa linda Olha aí ó Na camarão Vermelho Vou colocar ela no viveiro aqui Deixar ela viva Pra depois a gente soltar A ideia é manter ela no viveiro Pra gente bater mais força depois com calma Aproveitar o momento Provavelmente tem mais peixe embaixo Então vamos lá É isso aí galera Vamos lá Obrigado Gerson É legal Show Vamos galera Toma a linha É peixe na linha É peixe grande galera Aqui é peixe grande Mais uma galera Calma, calma, tranquilo Mais uma Vem pro pai, tatá Caralho Coisa linda velho Valeu Isso aí é nóis Olha isso Já pegou duas Agora é minha vez Aqui ó, panoramicazinha pra vocês Isso aqui ó, Snook Protein galera Soulfish em Brasil Mostrando pra vocês Peixe grande Peixe grande Linda Aqui ó Camarão Na camarão, nove centímetros Cor vermelha Linda, linda, linda Dei uma pegada, 13 libras Caraca moleque Tô sem força Segura aí cara Não consigo abrir o viveiro É isso que eu tô tentando É isso que eu tô tentando Aham, eu vi Peguei Ah, perdi Era a maior Estourou Cortou Tem, 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 tem Caralho, estourou Cara Que bordoada Irmão Acredito Cara Porra Tu viu Vamos lá galera Traz ela Traz ela Traz ela Vamos lá Vamos lá É a maior de todas Com toda certeza Meu Que lepa Que dia Que dia Que dia Que dia Ai meu Caralho Ela se machucou agora Ela se bateu Faz teu nome Ai meu Deus Eu vou aproveitar O reponte aqui Olha cara Se nós ficarmos mais um pouco Aqui em cima Nós vamos cuidar Aqui vi que tava agoniado Pra ele pra casa Não tinha arregaçado Irmão Cuida só pra não deixar Ela ir pra debaixo do barco Tranquilo Vira um pouquinho Pra mim a GoPro Vira só um pouquinho A GoPro pra cá Aí tá bom Aí gurizada Estourou uma linha Perdi uma Agora entrou outra Sai de baixo Sai de baixo Deixa eu carregar Aí Aqui ó É nóis Linda 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 Vamos já fazer o serviço Não vamos perder tempo Tô descontente agora Calma Calma querida O pai vai te soltar Vamos lá Vamos atrás de mais Aproveitar A gente não tem muito tempo O reponte da maré Aí Vamos lá O menino tá demais Tá com inveja Aqui Peguei uma mais que ele Pode sambar Que o pai O pai vai engatar Um dublê Como é que tá Tá quase Já tô chegando Eita 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 Pela cabeça Calma Calma Sem afobação Vamos lá Fala mais Fala mais É o último arremesso É o último arremesso Mano Não é o que eu precisava Agora Aí ó Mais um filho teu Bom